O projeto da Nova Ferroeste, ela vai fazer uma ligação muito importante, vai ter 1.285 quilômetros de extensão. Vai sair do Mato Grosso do Sul, cidade de Maracajú, e vai até o Porto de Paranaguá. Mas qual o benefício que isso vai trazer para o industriário brasileiro, para as exportações do Paraná, para o agronegócio? Gente, é muita coisa. Essa ferrovia, ela é fundamental para a economia dos dois estados. Veja. A nova malha terá 1.285 quilômetros de extensão. O chamado Corredor Oeste de Exportação inclui a construção de uma ferrovia entre Maracajú, no Mato Grosso do Sul, e Cascavel. O projeto prevê um novo traçado entre Guarapuava e Paranaguá, e um ramal ligando Cascavel e Foz do Iguaçu. Além da revitalização do atual trecho da Ferroeste, entre Cascavel e Guarapuava. Será o segundo maior corredor de transporte de grãos e contêineres do país, unindo dois dos principais polos exportadores do agronegócio brasileiro. A iniciativa prevê uma demanda de 35 milhões de toneladas por ano correndo pela ferrovia. Desse total, 64% é mercadoria destinada à exportação. O projeto está em fase de conclusão e ainda não há definição de valor final. A previsão do governo do estado é colocar a ferrovia em leilão na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, em novembro de 2021. A expectativa é de que a obra possa reduzir em 27% o custo das exportações. O traçado prevê uma economia logística de 13 dólares por tonelada. O tempo de viagem também será reduzido. A estimativa é de que a rota Cascavel-Paranaguá pela Nova Malha levará em torno de 18 horas. Hoje, esse tempo de viagem é de 100 horas. O primeiro grande benefício inicial é a geração de empregos diretos e indiretos no período de construção. Você incentiva novos investimentos, você gera empregos de melhor qualificação e melhor remuneração, além de estar extremamente integrado com os benefícios socioambientais, porque ele reduz os gases de efeito estufa, ele reduz o número de acidentes.